O que é que vai ligar é o Gustavo. Vai aparecer eu aqui? Não, tá bom. Vamos lá. Tá muito narciso. Tá muito narciso. Tá muito narciso. Tá legal? Pega bastante pro cuidado, né? Pega, pega. Pega, pega, pega. Pega, 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 pega. Pega, pega, pega. Acho que a gente toca esse vídeo aqui vai ficar legal. Acho que a gente toca as duas. Dá pra botar assim, que é rapidinho aí. A gente toca aqui com o cultural barbeiro e tal. Toca as duas copas. Entendeu? Eu tô tocando a porra da formada aqui. Ah, toca pro lado. Fazer pega as duas. Tá não? Isso não é? Não importa se não é? É, eu tô te dando. Um barco também. Um barco também. O que é o barco? Um barco também. Um barco também. Um barco também é um barco também. Um barco também é um barco também. uh, Bloodthirsty routine É virtique de rémencair Descercair Nascercair Semi Unétat Diario Nայ Dein Descercair Padre Medina Master End Deil mir Wow! Tá lá, sim? Ayo! E aí 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 E aí